Música Fala galera, todo mundo na paz do senhor Galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui pra vocês aqui Do canal Planeta Pet A roupa aqui tem que estar linda Coisa linda, olha o barrigão dela Tá grandão, tá ali os usos Galera, vou estar falando com vocês aqui um pouco Do que está acontecendo, né Eu adquiri uma Primeiro eu adquiri uma fêmea Lá do canil Elliot, né Da Elliot Bloodline É um dos maiores criador De Pitbull Chama Pitbull Do XXL Do Elliot Cara muito gente boa Me atendeu muito bem Eu adquiri uma fêmea dele Né, muito bonita Vou estar mostrando aí pra vocês aí Essa fêmea está chegando aí pra mim Se Deus quiser daqui uns dois dias já está aqui Essa semana já foi mandada pra mim Essa semana está chegando aí E ela Muito linda É De uma linha De uma linhagem muito boa Né Ela é neta Do Do cachorro famoso De lá Agora no momento Não lembro o nome, né É Aí eu adquiri ela dele Ele Né Fez um preço bom pra mim Foi muito gente boa E depois Eu liguei pra ele Pra adquirir Uma outra fêmea Né Se ele tinha uma lá Num preço razoável Pra mim estar comprando Pra mim estar mandando aí Pro Brasil Pra Estar fazendo A cruza Com o Lil Kobe Né Do Luiz Né Que vocês sabem Que o Luiz é meu chará Gente boa demais Gosto demais dele Gente boa pra caramba Meu amigo Parceiro, né E Aí ele Falou comigo Que tinha uma fêmea Né É Até eu postei aí Pra vocês aí No Instagram Uma fêmea É cinza Cinza assim Meio clara Uma fêmea Muito gente boa Assim Um jeito bom Aí Off love Então Eu falei com ele Vou comprar ela De você E tal E a gente fechou O negócio E tudo E O tempo passou Ele foi E postou Né Que ele Ia fazer uma cruza Do cachorro dele Né Do Demon Lembrei o nome Do Demon Com a cadela Muito bonita E eu comentei Com o Luiz Falei com o Luiz Né Luiz Olha só Ele vai fazer Essa cruza Eu tenho interesse De tá É Apanhando um macho Né Dele Aí o Luiz Até comentou comigo Falou Maurício Aquele cachorro Já morreu Né E ele tá Usando O semi dele Frisado Pra tá tirando filhote E sempre ele tira Filho Um filhote pra ele Eu falei Beleza Eu vou ligar pra ele Liguei pra ele Ele falou Maurício Já tá Todos vendidos Né Os filhotes A cruza Já tá Toda vendida E Inclusive Um filhote É 13 mil dólares Galera Desse cachorro Mas é um monstro Vocês vão tá vendo aí E Eu conversando com ele Tudo Batendo papo O que que aconteceu Ele falou Maurício Eu fui falar Se der mais de Sete Você podia passar um macho Pra mim E tudo Ele não Com certeza E tal Aí conversa foi Conversa vem Ele foi e falou Maurício Inclusive Eu tive outra cruza Né Com ele Com outra cadela Muito boa também Uma linhagem muito boa A filha de um outro cachorro dele É enorme também Vocês vão tá vendo aí Vou tá mostrando aí a foto Então O que que aconteceu Ele pegou E E ele pegou E falou comigo Maurício Eu tenho aqui Uma filha dele Duas filhas dele Que eu tirei Pra escolher uma das duas Pra mim Se você interessar Eu passo uma pra você Eu falei Sério mesmo Cara Ele não Com certeza E tudo Aí eu conversei Com ele direitinho Perguntei qual o preço Ele falou Ele falou que poderia vender Pra mim Pra um preço razoável Bem menos Do que valia A fêmea E tudo E eu fui Conversei com a minha esposa E tudo A gente falou Se der certo A gente compra mesmo E graças a Deus Ele me ligou de volta E falou Maurício Eu passo A fêmea pra você E aí Que que eu fiz Eu descartei A possibilidade De ter Aquela outra Que eu tinha falado Que eu ia comprar Pra estar mandando Pro Brasil Descartei Essa possibilidade De pegar ela E peguei Essa fêmea Galera Muito linda Já até coloquei O nome dela De Queen É uma fêmea Muito bonita Vocês vão estar vendo Aí no vídeo Linda toda a roupa Aqui Linda toda É Uma cadela Muito bonita E graças a Deus Deu certo Deu estar apanhando Dele Ela já vai estar Vindo aí Se Deus quiser Daqui umas duas semanas Então eu estou fazendo Esse vídeo Galera Para estar mostrando Para vocês Que a gente Aqui do canal Planeta Pet Estamos pegando Aí um sangue Pesado Para estar mandando Para o Brasil Dessas duas fêmeas Galera Eu vou estar mandando Uma Vou mandar uma E o plano Uma das duas Eu acho que eu vou Ficar com a King Com a Queen Eu vou ficar com a Queen Porque Uma cachorra Mais Bruta Mais grande Eu estou com o plano Galera De estar cruzando Essa fêmea Com o famoso Hulk Eu vou estar cruzando Ela com o Hulk Se Deus quiser Primeiro Deus Para que Deus Dê essa oportunidade Para mim Porque o Hulk Está bem pertinho De mim Tem uma hora De distância Da minha casa E se Deus quiser Vou esperar Vou criar ela Aqui comigo Vou deixar ela Primeiro Segundo Se E vou estar cruzando Ela com o Hulk Galera Se Deus quiser O Brasil Vai ter o sangue Puro do Hulk Não é desfazendo De nenhum Cão De ninguém Eu vou estar Levando Para o Brasil Com o filhote Do Hulk Eu estou querendo Ver se eu levo Olha os cachorros Estão Estão vendo O outro cachorro Lá fora Então Eu vou estar levando Para o Brasil Talvez Essa fêmea Já Opa Me deu um empurrão Vou estar levando Essa fêmea Prenha Do Hulk Se Deus quiser Primeiro Deus Né gente Que sem Deus A gente não é ninguém E isso é um projeto Do Planeta Pet Para estar fazendo Essa cruza E podendo Estar levando Para o Brasil Para o nosso canil Que a gente vai estar Abrindo logo Se Deus quiser Né Então é isso aí galera Só um video Para vocês Estarem por dentro Do que está acontecendo No canal Planeta Pet Né Para vocês Estarem A cachorrinha chegando Eu vou estar fazendo Um vídeo Para vocês verem Né As duas Uma vai chegar agora Já essa semana E a outra Se Deus quiser Daqui a duas semanas Está aqui Beleza galera Tamo junto Que Deus proteja todo mundo Que dê aquela noite maravilhosa Para todos aí Proteja todo mundo Né E sempre gente Pensamento em Deus Primeiramente E pedindo a Deus Muita força Muita saúde Muita sabedoria Para estar seguindo aí A vida Que não é nada fácil Né Tanto aí no Brasil Como aqui na América Também não é nada fácil É tudo difícil Né A gente tem que estar lutando E lutando sempre Né galera Então é isso aí galera Tamo junto Um abraço Não esquece de dar aquele like maroto aí Para estar fortalecendo o canal E espalha esse vídeo aí Para o Brasil inteiro aí Está vendo aí A linhagem de cães Que a gente está levando aí para o Brasil Isso é pesado Coisa boa Beleza gente Um forte abraço Aqui está a roupa Está os usos lá galera Fui Tchau 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 Tchau